Vou gravar pra você me desmicrofonando Ela é muito exemplo Eu não conheço nenhum mesmo Tá querendo me fazer gastar muito aqui Olha só E ele tá ficando igualzinho Oi gente Começando mais um vlog por aqui Como vocês já viram aí no título do vídeo Hoje eu vou levar vocês junto comigo No pré-congresso do Estética Que a HTM e a Tulipa estão fazendo juntos Um evento enorme Depois nós vamos pra Feira de Estética Vou levar vocês junto comigo também Nas minhas palestras Dessa vez eu tenho três palestras Um que vai ser o workshop Naquela salinha lá do Estética Sabe? Pra Tulipa Falando de minha sinabida Depois eu tenho uma palestra na Element Falando sobre limpeza de pele Melasma E depois no domingo Nós temos nossa última palestra No Estante da Tulipa Falando sobre um geral O poder da minha sinabida Que é um ativo que eu gosto muito Olha aqui quem está indo comigo Mais uma vez Senhor Gustavo Gente, hoje eu acordei Cinco horas da manhã Ele colocou o celular pra despertar Tipo assim Quinze pra seis Pra sair de casa seis e quinze Não foi? Foi isso, né? Eles arrumaram em menos de meia hora Eu ainda consegui me atrasar Sair correndo Pegando tudo como sempre Mas deu tudo certo Era pra eu chegar na evento Oito horas Porque assim Os portões lá Eles vão abrir oito e meia Mas tá dando aqui Que nós vamos chegar Oito e dezessete Só que eu tô pensando Até parar o carro Até a gente chegar lá Tem tantão pra andar Meu pé já tá doendo Só de imaginar Hoje eu tive que pôr salto Porque eu vou ser Uma das embaixadoras Do pré-congresso Então eu vou ter que ficar Você é uma das primeiras A entrar no palco Pensa, coração tá como, né? E aí eu precisava de um saltinho, né? Pra ter presença Ai, meu Deus Os pés já tá chorando Ó, tô aqui com o script na mão Tô aqui repassando o texto com o Gustavo Vamos ver como está essa memória E é isso aí A hora que eu chegar lá Eu vou mostrando tudo pra vocês Bora? Bora Bora A Lê liberou Gravar os bastidores Não sei se pode Vai que não Olha, gente Estamos aqui dentro, ó Tá dentro do Ó o palco lá Olha, pessoal Os bastidores As pessoas vão entrar agora No palco Todo mundo correndo Na outra igreira Pessoal não é inscrito Esse pessoal Tá aí na... Tá aí na... Tá aí na... Tá aí na área nervosa Dá aí na rua Pessoal não é inscrito E aí na rua E aí na rua A primeira você não engasgou, vamos ver as próximas. Vou gravar você me desmicrofonando. Vou tirar bem direitinho para não bagunçar o carro. É, que tem peças mesmo que eu coloquei no vídeo. Olha como são os chips aqui. Obrigada. Olha, nós estamos aqui. Começamos com uma salada. A gente está aqui na sala. Cadê a nossa coquinha? Coquinha zero, não tem né Bi? É a primeira vez aparecendo aqui no vlog, né? Faz o que é homeostase. Exatamente. Muito exercício físico em excesso. Muita lesão no meu corpo. Olha só como está cheio esse pré-congresso. Olha quantas pessoas. A lana Júlia Graff acabou de sair do palco. Com mais conhecimento para aplicar no dia a dia. E poder realmente transformar a vida das pessoas. E as próprias vidas. E como aconteceu esses 25 anos. Agora está desligado, né? Mas também fica um telão bem ali no meio. E a apresentação das palestrantes na lateral. Olha como a feira de estética é muito legal. Eu conheço gente de Goiânia, né? Eu só conhecia esse roxinho da internet. Eu vim aqui agora procurar o espaço onde vai ser o workshop de amanhã. E eu achei. Diferente do Estética In, aqui no Estética fica nesse espaço. Estética Tauce. Vai ser a minha única palestra que eu vou precisar. Quer dizer, quem quiser assistir, né? Precisa fazer a inscrição no site. Porque tem as cadeirinhas, tem os fones. Aí, inclusive, eu vou ficar nesse módulo 3 aqui, ó. E fica dessa vez perto da KLD. Perto da Medical Sun. Os dois aqui. Ué, Gustavo, não pegou pipoca? Ah, tá. É doce. É doce. Ah, eu quero uma. É, só vou aparecer comendo nesse vlog. Só. Só come. Música Fé amassado. Usou uma vez o sapatinho. Gente, como a gente. Achou que ia ser confortável. Olha lá, gente, é fim de festa. Olha. A situação foi amassado. Eu nem posso falar nada. Porque se eu não tivesse com o meu tênis, eu também não... Eu também estaria assim, de fazer uma companhia. Olha o meu dedinho. Coitada. Ele nem existe mais. Como que eu vou correr amanhã? Música O Gustavo, no meio do pré-congresso, ele foi lá buscar meu tênis. Porque senão eu tava errada. Viu? Na próxima você traz o Thiago. É. Não, na próxima não vem um de salto, gente. Olha o tamanhozinho desse saltinho. Foi estratégico porque hoje era um dia que eu ficaria mais sentada. Mas eu me enganei. Não fiquei tão sentada, não. A gente sempre anda muito. Tipo a dica já, gente. Feira, congresso, tudo que vai andar muito é tênis. Esquece, né? Esquece o glamour. É tênis. É o sapato mais confortável que você tivesse. Com o chinelo, você vai vir de chinelo. Até o chinelo vai machucar. É. Nossa. Você vai vir de salto na sua palestra? Não. Não. Estou pensando. Eu tinha um look que precisava de um saltinho. Mas esse aqui é tão bom. Não, mas você pode ir com o salto na sacola e só colocar e tirar. Fica só em pé na hora, assim. Ai, não gosto dessas coisas. Por quê? 880 aqui. Aí, ó. Um carrinho, um carrinho. Mas não vai caber nós. A disputa tá muito grande. É a disputa por esse carrinho aqui, gente. Ai, sabe sim, ó. Não cabe mais, não. Vambora. Gente, enfim, chegamos. Na nossa casa dos próximos dias, né, Gustavo? Uhum. 5º andar. Vamos ficar no 5º andar. Ibis... Esse aqui é o Ibis do Ibirapuera. Dá mais ou menos uma meia hora daqui até o São Paulo Expo. Nossa, parece com aquele de Franca que a gente ficou. Não dá meia hora. Meia hora eu não fiz. Uns 20 minutos. 20 minutos? Sim. Ó, estou aqui com sacolas. Uma sacola é só de sapato. Porque na minha mala não coube. Geralmente eu gosto de montar os looks pra trazer tudo certinho. Mas dessa vez não deu nem tempo. Vai ser uma sacola ali que já tem umas novidades pra eu mostrar pra vocês. Embora vocês já tenham visto aí também no vídeo, né? Hoje o nosso jantar vai ser aqui no hotel mesmo. Que a gente tá mortos e ainda... Mortos? Mortos. E ainda preciso reviver a palestra de amanhã. Daí vai ter que ser papo. Ah, cansadito. Minhas últimas horas com essa camisa, porque quem me viu hoje me viu arrumando essa camisa o dia inteiro. Tem um botãozinho que tá mais abertinho e aí toda hora fica escapando o botão. Ninguém merece. Gente, mais um dia chegando nesse estacionamento super caro. Ano passado, eu tava vendo no meu vídeo, a gente pagou 70 reais a diária aqui. Esse ano já tá 80. Aí você pega o estacionamento lá do hotel, tá? Quantos tá? 69. 69. Gente, na verdade esse estacionamento... Esse aqui não tá super caro. São Paulo inteiro é super caro. É. Tá louco. E aí na hora que você vai somar... Meu Deus do céu. Hotel, esses gastos com estacionamento, alimentação... Fica bem caro. Olha aqui, com quem estou. Acabou de falar que comprou o kit da... Vou começar a abrir a sacola de todo mundo. Fui influenciada, hein? Fui influenciada. Fui influenciada. Vou fazer. Tá gravado. O Exo Bio, né? Depois você usa também e me conta. Olha aqui, gente, ó. Tá no meio do negócio. Eu detesto o salto. Odeio salto. Só fiz esse esforço pra poder ficar bonitinha ali palestrando. Quero meia. Eu deixei ele já, ó. Ah, que eficiente. Isso aí, pô. Maior assistente. Qual você quer, Betinho? Obrigada. Tem? Tô comendo um Netflix. Vou continuar. Ah, eu também quero um Netflix. Eu também vou querer, então. Tô com um Netflix. Netflix tem? Não tem. Tô comendo um Netflix. Tá chegando a foto. Gente, já faz alguns minutos que... Cara, não dá. Já faz alguns minutos que a gente chegou do Stage K. A gente já comeu. Agora eu tô aqui fazendo a parte de narração do meu vídeo de domingo. Eis que... Deixa eu arrumar aqui. O Gustavo colocou um grampo. Gente, o homem não sabe pôr grampo. Você tá muito engraçado. Homem não sabe pôr grampo no cabelo e eu vim arrumar. Por que eu passo não fica bonitinho, velho? Eu falei pra ele, passa bonita, hein, Gustavo? Sem dúvida. Não sabe passar bonitinho. Tá bom, tá bom. Porta é feita. Isso, passa aí no meio também. Ai, meu Deus do céu. Pode me filmar, ó? Eu vou mostrar aqui uma coisa. Cadê? O quê? Não tinha como tirar o produto, né, da embalagem. Eu falei assim, Gustavo, como que a gente vai tirar o produtinho, a máscara nova, se eu não tenho espátula? Essa aqui, ó. Nossa, tem que limpar. Ele tá passando a máscara enzimática, que é nova da Tulipe. E aí, ele foi lá embaixo, comprou uma cerveja, uma água e pediu duas colherzinhas de plástico, qualquer coisa assim. Aí o cara deu uma dessa de madeira. Importante não infectar o produto. Você sujou a blusa? Ah, não. Não. Tá bom, daqui a pouco eu vou fazer. Você enxuga esse negócio aqui. Tá. Começando mais um dia por aqui. Hoje é sábado. Vamos ver se hoje eu apareço mais na frente dessa câmera, porque eu juro que eu esqueço enquanto eu tô lá. Pega pra fazer um monte de coisa, conversa com um monte de gente e acaba esquecendo do vlog. Não é mesmo, senhor Gustavo? É ele que fica me lembrando toda hora. Grava isso, grava isso. Então vocês agradeçam aqui, ó. Eu tô rachando o bico aqui, porque eu acabei de abrir o Instagram, né. E hoje, além do Estetica que tá acontecendo desde quinta-feira, né, começa a feira mega artesanal, que é aquela parte lá da galera que costura, faz os produtos, né, artesanais e tal. E aí é engraçado porque a feira deles bomba demais, gente. Vocês não têm noção. E aí, não só hoje. Em casa mesmo eu tava assistindo uns vídeos do Estetica do ano passado e é engraçado que a galera do Estetica aproveita a feira mega artesanal pra filmar a fila, assim. Parece que é tudo estética. Só que não é, você viu, né? Não é. Ai, meu Deus. A feirinha deles bomba, viu? Cheio de gente lá. Vocês não têm noção. A mulherada vai em peso. Mas enfim, olha, agora são meio dia e vinte. Tô chegando. Quer dizer, estamos tentando chegar porque tem bastante trânsito, coisa que nos outros dias não tava tão assim. E a minha palestra hoje é na Elemente, pra falar de limpeza de pele em milagros. Hoje eu pretendo comprar algumas coisas e também quero mostrar algumas novidades lá da feira. Gustavo, aqui, foi de carro pra você, um cheirinho de carro. Olha isso! Eu também ganhei, ó. Não é só o Gustavo que ganha, não. Obrigada, viu, Lucas? Eu vou fazer uma coleção de presente dele lá agora. Olha aqui, eu tô com a Maria Rita e com a Solange. Solange é quem é a responsável pelos meus cheirinhos lá do estúdio, ó. Hoje eu conheci pessoalmente. E eu falei pra Maria Rita, falei, deixa eu ver o que você comprou aí nessa sacola. Vamos lá. Deixa eu ver. Comprei, por indicação sua, duplinha de emoliente. Ah, boa. Nossa, eu preciso fazer reposição do meu, que acabou inclusive. Nossa, o meu tava durou só essa semana, deu certinho. E comprei o sabonete de chimarese também. Esse você já usou? Não. Não? Você vai gostar, hein? E aí eu tô tentada a comprar, do lançamento, a roxinha, que é a Enzimato. Nossa, é linda, né? É linda. Chama muita atenção. A bolsa passou em mim e tá bem cheirosa, elas são bem cheirosas. Muito cheirosas. E as cores chamam... Aham. E a chocolate é minha favorita, né? Então eu sei que vai ter qualidade. Sim, elas são diferentes. Gente, isso aqui é um teste pra ver se esse microfone tá funcionando. Aí eu falei, já sei quem que vai me ajudar aqui, ó. Tá isso. Tá funcionando? Será? Acho que tá. Não sei. Tá azulzinha lá, ó. Ela veio com lixinha de novo. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem ali na Game of Thrones. Vai, tá. Deixa eu ver. Você quer ver minha lixinha? É segredo. Seu investimento chega. Não, tá aqui. É que eu separei por... Por marcas, né? Então tem Tulipia. Deixa eu ver. Adélia Mendonça, que é o PDRN. Uhum. Bioage, a Cosmo Beauty, Bysambia e Renament. Gente, ela é muito exemplo, porque ela coloca até o valor na frente. Pra comparar, pra ver se vale a pena, né? É, alguns eu marquei de cabeça o valor. Olha! Adorei! É, ó, segundo ano a gente mostrando minha lixinha, hein? É. Se vocês olharem no vlog... Foi vlog passado? Acho que foi, né? Foi Ceticado também, eu acho. Ceticado ano passado. Aí, você tava lá mostrando a lixinha. Amém. Olha aqui, quem não poderia faltar? Doutora Fernanda, né? No meu vlog. Agora todo vlog você vai aparecer. Pra mostrar os lançamentos. Mostra pra mim. Olha. Vamos lá. A gente tá com esse lançamento pra envelhecimento celular. Ele vai melhorar a longevidade da célula. Como? Eliminando as células que são envelhecidas, que são conhecidas como células zumbis. Nós trouxemos um ativo exclusivo, uma combinação de cinco ativos, que vão matar essa célula zumbi. Porque essa célula zumbi, ela contamina outra célula, uma célula jovem. E faz com que essa célula jovem se torne envelhecida. Então, essa é a base do tratamento para o envelhecimento. Que pode ser começado a usar já com 25 anos. Olha. É mais barato, prevenido, que tratar, né? Muito mais. E é muito melhor a gente prevenir do que tratar. Deixa eu ver. Quais são eles? Então, a gente tem o Revive Glow, que é o preventivo. E ele já tem junto a Taurina, que é um energético celular. Então, ele dá energia para a célula trabalhar. A gente tem aqui o Revive Intense, que é para uma pele mais envelhecida. E ele tem aqui o Retinol. Tiago estava me ensinando a embalagem. Ele coloca assim, faz a mixologia. Aí a gente faz assim, ó. Aí a gente vem com outro produto, por exemplo. Que é o bioestimulador. Estimula colágeno. E coloca aqui. E ele não entra, né? Não entra. Aí você mistura. E passa. E? Legal. Então, aplica. Nossa, o cheirinho deve ficar muito bom, porque esse lixir é muito cheiroso. Muito bom, né? É. Muito bom. E a gente trouxe o Revive Clear. E ele trabalha aquelas manchas senis. Mancha de... As brancas e as marrons. Então, ele vai trabalhar as manchas senis das mãos, pescoço e colo, tudo isso. Ah, então, além do rosto, a gente consegue passar em ultratários. Também, a gente trata essa parte também importante, porque a gente também não tinha nada que eliminasse as manchas brancas. É, e faz falta, porque as pacientes pedem. Amei. Obrigada, doutora Fernanda. Imagina, obrigada. Gente, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando o que vocês queriam que eu trouxesse para o canal, de novidade, de lançamento, o que vocês gostariam de ver. E aí, muita gente me falou aqui, ó, da Dermari. E aí, eu cheguei aqui no estante, eu estou procurando pela Kika, que é a CEO da Dermari, para ela poder me mostrar o que eles têm de novo. Vamos lá. Encontrei aqui com a Kika. É ela, a CEO da Dermari. Eu pedi para ela o seguinte. Falei, Kika, me mostra os lançamentos dessa feira, do Estética. O que vocês tiveram de lançamento no Estética In, e eu falei para ela, separa também os produtinhos que o pessoal mais compra aqui, aí você vai me mostrar, tá bom? Vou mostrar. Então, vamos lá. Primeiro, o que vocês estão lançando aqui nessa feira agora? Tá. Ó, o que a gente está lançando são esses produtos aqui, ó. O Calme Plus, Pre-Biobalance, Alpha Clear e esses dois protetores solares que são minerais. Ah, eles têm cor, né? Têm cor também, exatamente. Então, esse daqui, ó, é o Pitch, que ele é um pouquinho mais claro, ó. Ah, legal. Só que ele tem o efeito... Ó, eu vou passar o outro primeiro. Esse aqui também. Uhum. Ó, tá vendo a diferença? Sim. Das duas cores. Ah, esse é a grande e o somagem. Ah, parece que tem uma cobertura bem legal. Tem, tem uma cobertura ótima. Uhum. E você pode, eu, por exemplo, eu estou usando ele para finalizar, eu umedeço um pouquinho a esponjinha de maquiagem e dou uma batidinha. Mas é assim, uma leve umedecida, sabe? E aí ele fica perfeito, fica maravilhoso. Ah, eu gosto de espalhar protetor. É, e ele é físico. Então, assim, ele, a partir do momento que você aplica, ele já está protegendo a pele, né? Aham, bacana. E esse daqui, eu vou falar o primeiro do Prebiobalance. O Prebiobalance, ele é um produto para cabine. Ele é uma máscara que ele ajuda tanto na correção do sebo, né? Da oleosidade da pele. E também as epiladoras estão usando muito eles também porque ele tem um prebiótico. Ah, legal. Tá? Que ajuda a não inflamar os pelos. Aham. Então, por exemplo, as depiladoras estão usando um corporal também? Não teria problema. No pós-epilatório. Ah, tá. Tá? Legal. Prebiobalance. Aham. Por exemplo, eu tenho filho adolescente. Então, quando eles estão com alguma espinha, eu aplico diretamente no local, sabe? Vou mostrar a textura dele para você ver, ó. Ele tem argila branca, ó. Então, eu aplico assim diretamente na espinha e deixo. Ah, isso aí, argila seca mais rápido. Ela seca super rápida. Ela tem a prata coloidal, tá vendo? Ele tem o Bio-Apps que ajuda também a melhorar a circulação. Tem o melaleuca, que é o óleo essencial da vida, né? Porque ele... o melaleuca e a lavanda são, né? São coringas, né? São, são coringas. E esse aqui? Parece uma pomadinha. Alfa Clear. É. O Alfa Clear, ele é um gel. Ele é um sebo regulador. Deixa eu abrir ele aqui para você. Então, ele pode ser aplicado... Esse daqui é o uso em casa mesmo, home care, tá? Pode ser aplicado todos os dias. Ele é um gelzinho. Vou aplicar na sua mão. Ó. Tá legal. É. Então, pode aplicar, deixar. Ele não precisa retirar. Ele também tem a prata coloidal. Ele ajuda na produção da oleosidade regular, né? Diminuir a oleosidade da pele. Então, assim, ele é um... É um gelzinho, né? Um gelzinho coringa para pele oleosa com acne. E ajuda a hidratar, né? Isso que é bacana. Isso, exatamente. Não só controla a oleosidade. É, exato. E esse daqui é o Calm Plus. Ele tem a niacinamida, né? Que é o ativo que todo mundo ama. Sim, eu gosto bastante. É bem coringa também, né? Isso. E ela é uma máscara calmante. Então, ela pode tanto usar para finalizar a limpeza de pele. E também pode fazer uso dela dia a dia. Porque, principalmente, aquela pessoa que tem uma pele muito reativa, né? E quer acalmar mais a pele quando ela está muito vermelhinha. Ou que fez algum tratamento. Sei. Né? Pode estar usando ela. E aí, do Estética In, o que a gente lançou foram esses dois. Certo. Esse daqui foi o primeiro hidratante íntimo que a gente teve para a Estética. Legal. Acho que eu não conheço nenhum mesmo. Muito legal. Ele tem o teste de ginecologicamente testado e dermatologicamente testado. Eu vou abrir ele para você ver ele também. Esse é um produto que, por exemplo, pode usar todos os dias? Todos os dias. E ele é hidratante. É uso diário. E ele tem 60 gramas. Só que o tanto que a gente usa dele é muito pouco. Tem uma idade que vocês falam a partir de tantos anos? Não. Não tem. Pode usar qualquer idade. Até mesmo quem faz... Adolescente que faz uso de... De isotretinoína, né? O Roacutan, exatamente. Ele fica com a pele muito ressecada, muito sensível. Pode estar usando, tá? Legal. Porque ele é unissex também. Ah, tá. Ele pode ser usado tanto em homens como em mulheres. Entendi. Então, vou aplicar de novo. Mas eu vou usar só a mãozinha. Aham. O pouquinho que você coloca, ele rende muito. Espalha bem, né? E espalha bem. Olha. Então, o Hidra Comfort, nós vamos lá no estético aí. Ele tem a niacinamida, que ajuda a uniformizar a tonalidade da pele. Aham. A bioecolha, que ela vai ajudar... Como um prebiótico. Como um prebiótico, exatamente. Aham. Ele tem o CBA, porque eu estava louca para colocar o CBD, mas ainda não estava na época que eu lancei, ainda liberado pela Anvisa. Então, eu coloquei um ativo brasileiro que tem a mesma molécula do CBD, que é o CBA. E o TGP2, que ajuda também na hipercromia, como retarda o crescimento dos pelos. Ah, excelente. E o Biomimetic, que é um hidratante. Eu passei aqui em você. Você viu como que a pele fica veluzada? Sim, fica. E pode você espalhar já senti. E ele, assim, ele hidrata muito. Então, assim, eu já tive relatos de gente que estava fazendo uso da isotretinoína, que é o Rokutan, usar ele e, assim, não viver mais sem, sabe? Eu fico muito feliz quando as pessoas me dão feedback, assim, então... É um produto bem diferente, né? Exato. Exatamente. Legal. E aí, em uma das feiras que a gente estava aqui, acho que foi no Estética do ano passado mesmo, pediram algo de hidratar que não fosse em creme. E aí a gente fez o Hidrafusion, que é esse produto aqui, a Horta Molecular. Eu acho que no Estética Inho eu vim procurar, só que já tinha esgotado. É, verdade, porque foi o lançamento dos dois, né? Porque pediram no Estética Inho, eu também fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e aí eu perguntei, o que vocês querem ver? Eles falaram do Hidrafusion, mas tinha esgotado. Então, gente, ele é sensacional. Por exemplo, assim, quando eu viajo e às vezes eu esqueço de levar condicionador, alguma coisa assim, o que que eu faço? Eu levo ele agora só, porque eu posso hidratar o cabelo, ele ajuda na hidratação do cabelo, então você não precisa estar usando condicionador. Ele usa, você usa como hidratante corporal também. Legal. Então, assim, ele é um... Multiuso. Ele é multiuso, exatamente. Super versátil. Fácil aqui na minha mão, pra eu sentir o cheirinho, que eu estou curiosa. Não, o cheiro dele é maravilhoso. E a pele absorve rapidinho, né? Rapidinho. E aí, ó, rapidinho. E ele tem nanotecnologia também, né? E você sabe que como o nosso país é muito frutal, o que que acontece? Por exemplo, assim, o pessoal do Norte, Nordeste, nossa, você não tem noção o tanto que eles amaram esse produto. Porque é leve, né? Bem fluido. Porque é leve, eles conseguem acabar de tomar banho, aplicar e logo colocar a roupa, porque ainda não fica... Porque é muito tropical, né? Então, assim, fica... Demora pra secar, né? E ele não. Não fica pegajoso na pele. Você pode ver que o seu já tá super... É, secou. Já secou, né? E o cheirinho é bem gostoso também. Uma delícia. Vou mostrar de pertinho. E, por exemplo, assim, você vai fazer uma drenagem. E aí, às vezes, né, igual ontem o Gabriel tava falando, né? Que tem vezes que ele já gastou muito creme pra fazer drenagem. Por quê? Porque a cliente chegava com a pele muito desidratada. Então, hoje, com esse produto, você pode aplicar o creme. Quer ver? Me mostra, me dá sua mão que eu apliquei o... Hidra Comfort. Ó, tá vendo que ele começou a ficar branquinho novamente? Gente, então você hidrata e você consegue continuar sua drenagem sem ter que tá usando... Colocar mais produto e gastar mais creme, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. Amei. Obrigada, viu, Kika? Eu que agradeço. Gente, vários produtinhos aqui pra mostrar pra vocês o que eles mais vendem depois. Vou mostrar o que a galera mais gosta. Pronto, agora que a gente saiu lá da Dermare, a gente vai dar uma voltinha aqui na feira. Que agora que eu já palestrei, eu consigo conversar com vocês, porque antes de palestra, vocês esquecem. Não, não consigo mesmo. Eu tenho que concentrar no que eu vou falar. Daí, agora a gente vai andar por aqui, vou ver mais algumas novidades, vou dar uma olhada na minha caixinha de perguntas também, pra olhar o que vocês estão pedindo. Hoje, gente, eu tô achando que aqui tá mais cheio. Amanhã, vamos ver, né, se vai encher mais. Quinta, tava mais paradinho. Ontem já começou, aí hoje tá mais movimentado, ó. Eu tô aqui com o senhor Eric, ó. Oi, gente! Ele tá falando das novidades, falei, vamos aproveitar que você já tá aqui, você vai me mostrar tudo. Vocês vão amar, amar. Vem conosco, eu vou tirar da caixa já, tá? Agora os lançamentos da Cosme, quem vai me mostrar em todo o vlog é o Eric. Vocês vão amar, gente. Esse é o novo, que é o Noviá, é uma linha já super conceituada, que ela tem 13 tipos de ácido hialurônico. Só que, doutora Fernanda é louca, eu sempre falo. E ela lançou a mesma composição, só que agora com espículas. Então, resultado que já era muito bom de vidro preenchimento, de regeneração celular. Agora tá muito mais alto. A gente aplica e já sente ele. Vou aplicar na tua mão, amiga, pra tu sentir. É profissional? É profissional. Luz nacional. Ele vem com a caneta, que é linda demais. Diferente. E olha isso. É muito legal. Muito, 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 muito legal. Será que tem? Ih, peraí. Ih, eu tenho que tirar o... Ah, eu não tirei a tampa. Corta, corta. Corta e volta. Olha isso, gente. É um creminho, mas agora... Ai, medo. Tu vai sentir. Tá sentindo as espículas? É um micro, micro agulhamento. Agora que você tá... É muito legal. Sente muito no pescoço. Mas eu acho que isso que eu ia falar. Rosto... Rosto sente muito. Deve sentir mais. E o resultado é meio que imediato. Eu fiz em mim. Põe a mão, tá muito cascuda. Ah, agora eu senti isso. Eu fiz em mim e é assustador. Assustador. É demais pros lábios também, pras minhazinhas. É muito legal. Ah, esse eu conheço, sim. Tô ficando doida. Ah, conhece? Já gravou? Eu ganhei no kit, ô, Eric. Aquela vez que eu peguei o... O Exos Laser. Aham. É o vermelhinho, embalagem vermelha. Isso. Ah, então eu não vou te explicar. Pode explicar. Mas tem um outro lançamento, então, o Exos Som. Mas calma, eu vou explicar o outro. Tá. Olha o testador oficial da Tainari Yamazaki. Esse é super certo. Eu não sei o que eu senti isso aí. É muito forte, né? Mas é demais. Ele fica até vermelhinho, acredita? Ele olhando o dedo como se tivesse alguma coisa. Olha isso. Quer ver que já ficou vermelho? É, ficou mesmo. Olha aqui, ó. Já fica vermelhinho. Nossa. Na câmera tá mais. E dá muito resultado. Que é o que importa. É o que é o profissional na feira. Esse é o maior lançamento da feira, sem dúvida nenhuma. A linha Vulcan já é a linha mais potente de clareamento pra melasma do mundo, sem dúvida nenhuma. Só que agora, eles lançaram o Vulcan Multietnias, que já é muito top pra aquela pele sensível, negra e tudo mais, com exossomas na composição. Então, o resultado de regeneração do tecido com melasma, que já é muito importante, agora é muito maior. Daí tá o kit super completo, que é o Multietnias. E ele vem com toda aquela composição que a gente já conhece melhorada. Se não bastasse, eles lançaram o novo Melan Clear, que eu já amo, é o que eu uso no meu rosto pro meu melasma. Minha pele é super sensível, só que eles adicionaram também os exossomos. Tanto consegue aquela questão do rejuvenescimento, da estética regenerativa, que é o novo mundo mercado, num produto só. E lançaram também o protetor. O protetor do Vulcan Ice, ele já era incrível demais, só que ele era mais olhosinho. E eles lançaram esse, que é o fluido, super fininho. Vou mostrar pra vocês. É muito maravilhoso. Olha isso, amiga. É muito fininho. Ele é literalmente uma água, como toda a linha Fluid. Então, não fica aquela questão de pegajoso e tudo mais, ou esbranquiçado pra pele negra, que a gente tanto atende, né? É isso. Olha que incrível. E ele tem clareadores na composição. É o único do mercado com clareadores. Isso é demais. Esse aqui, eu acho que eu não conheci. Tem que conhecer, amiga. Esse kit é demais. É um dos que eu mais faço na clínica. Pra pele sensível, pele com dermatite, mas que tem melasma. E esse aqui, a pessoa vai embora com o rosto? O rosto, ele fica transparente. Ah, tá. Não vai com o rosto. Esse não. Esse, a pele fica bem tranquilinha. Entendi. É maravilhoso. Aqui, ó. E rende bastante também. Arrasou. Muito obrigada. De nada. O novo speaker Cosmobile te explicando pra vocês. Agora eu sou no lover. Gente, achei a Pri aqui, ó. Quem lembra da Pri do YouTube, do Instagram? Já apareceu várias vezes. E eu falei pra ela assim, Pri, eu quero que você fale um pouquinho pra mim do lançamento da Radicus, que é o quarto supil. O quarto supil. Chegamos aqui. Ela tá defendendo o quarto supil. Vamos ver o que que tem nele. Vamos lá. Bom, aqui, ó. Vai dar pra vocês conhecerem a exclusiva tecnologia mídia, que é a microindução de extravação com maior suficiência no cabelo. Porque suficiência na pele. Nós temos o silicado, microcristais de quarto, o quarto supil, que é o mundo do produto, né? Então, tudo junto. Algas marinhas e portugueses de ervas. Nós somos três principais ativos, com um grande lançamento da marca, com um feeling automático e escamativo. Então, o que promove aqui, ó, é essa escamação intensa, controlada, desde o quarto nasal até os portugueses. Tem ele aí, Pri? Não, né? Não sou nem doida de deixar aqui na caixinha. É um sachê. Ah, é um sachê? É um sachê. Diferente. Tem seis sachês. Nossa, a gente não tem tempo. Vamos procurar ele pra mostrar aqui. Então, aqui de novo, ó, é o silicato, microcristais de quarto, algas marinhas, complexo de ervas. E aqui, ó, já é o produto. Então, isso que eu perguntei pra ela agora. Eu falei, então o produto é, tipo, dessa cor aqui. É, dessa cor, né? Ali, ó. Ali no telão dá pra ver. Complexo de ervas. E o que eu achei muito diferente é que não é conta-gotas, tipo um serum, né? Vamos dizer assim. Ele é em sachê. Em sachê. Então, dentro dessa caixinha, vem três sachês. Então, assim, dá pra fazer três pacientes. É isso? Três sessões. Três sessões. Três sessões. Ou locais, né? No mesmo paciente. E olha os resultados. Que incríveis. Esse aqui é o pilho. Mas aí mistura isso aqui com o quê? Com água. E pode fazer de quanto em quanto tempo? 2 ml de água. De 30 em 30 dias. Ah, uma vez mais. Porque é uma alta descarmação. Arde na hora que passa na pele? É uma sensação de agulhamento, na verdade. Existe, sim, ardência, que prevalece ali dentro das 24, 72 horas. Edema, eritema. Isso acontece, né? Pra ter essa regeneração mais rápida. Entendi. Mas ele é bem secundário. Deixa agir um tempinho na pele e remove o paciente embora pra casa. Isso. Remove bem, falta a proteção e o paciente segue a vida. Ah, tá. E terceiro dia vem um alto pico de descarmação. Entendi. A pele ela descama bastante. Vou mostrar na foto pra vocês. Na axila. Ah, aqui dá pra ver bem. É, a gente pode trabalhar inclusive em áreas íntimas. Uhum. Aqui um antes e depois, após uma sessão. Redução de montes. É, reduziu bastante. É, muito. Como que fica a descamação? Uhum. Aqui no terceiro dia vem esse pico maior. Depois já vem a micro... Uhum. Uhum. Pra outra. Tô pegando o Cioso da marca aqui, ó, pra poder apresentar os produtos. Falei, Roger, você vai ter que aparecer. Você vai me mostrar os lançamentos. Ele não tá me ouvindo. Vocês estão, mas ele não. Primeiramente a gente lançou um peeling que ele é totalmente viral. Então a gente vai também ter o ácido tranexâmico, que é um ácido totalmente seguro. Manteiga de tucumã, vitamina E, o ácido poliglutâmico, o ácido erônico. Então a gente vai melhorar os poros, seja o envelhecimento, clareamento, hidratação. E você, o grande diferencial também é que você sente os espinhos penetrando na sua pele. Então eles duram até 48 horas na pele. Pra uma pele mais sensível, a gente indica ele a cada 3 dias. Faz 3 dias e pula 3 dias. Com uma pele até mais grossa, você pode fazer a cada 2 e você vai utilizando de acordo com cada pele. Então isso é sempre bom a gente fazer uma análise. E ele faz logo também a hiperemia. Então você sente o produto mesmo fazendo esse resultado. É normal dar uma leve pinicação, porque a gente vê que ele tá fazendo resultado. Então você vê de imediato o resultado quando você aplica. Depois eu mostro um pouquinho, pra até sentir um pouquinho do que seria esse produto. Eu passei esses dias da noite, eu falei, eu vou dormir, encostar a cabeça no travesseiro e achei que ia continuar, mas não. É. E logo depois a gente lançou 4 mastras. A hidronutritiva, a matificante, a enzimática e a rejuvenescedora. Quais os diferenciais, gente? Vocês não vão ver uma máscara que tem esse efeito holográfico. Então você vê várias cores nelas. Então todas elas são em nanopartículas. A gente tem várias máscaras delas, também tem prebióticos, pós-bióticos e os ativos derivados de cada função. E era bem interessante que todas elas deixam o efeito bem geladinho na pele. E não pigmenta de forma nenhuma. Então a gente tem vários resultados pra vocês. Ó aqui, ó. Então a gente tem cores diversas. Um vermelho mais acentuado. Essa eu usei ontem. A gente tem um verde que ela também tem esse efeito holográfico. Então a gente tem várias cores nelas. Essa é pra uma pele mais oleosa. Ela deixa bem sequinha mesmo a pele. Depois da eficação a gente vê já resultados imediatos. E uma máscara de renovação celular. Também repara a barreira cutânea da pele. Então a gente tem várias máscaras, vários tipos. E também totalmente instagramáveis. Então você pode estar colocando elas também numa camada mais espessa. Ou uma camada mais fininha. E o grande diferencial, gente, que eu brinco com elas. Então elas não são difíceis de retirar. Elas não secas. Então eu posso, depois da sessão, posso fazer o quê? Retirar com a espátula. Retirar com a espátula. Olha lá. E ela volta novamente a performar. Tive um modelo lá ontem que usou essa aí. É. Eu não sei. E como eu falei pra vocês, ela não pigmenta de forma nenhuma. E as cheirosas, né? Eu posso promover também massagem, gente. Olha lá, ó. Eu posso deixar ela mais fininha. Sabe que é a pele, né? Posso deixar ela mais grossa. Pra usar antes do emoliente, né? Sim, com certeza. Olha lá. E olha tanto que elas são bonitas. Elas foram inspiradas nas estrelas. Então pra quem viu o fundo dela, são totalmente brilhosas. São bem bonitas. Então a gente tem esse grande diferencial. Muito bom, obrigada. De nada, ela retirando, ela sai com muita facilidade. Top. Olha, o restante eu também posso deixar. Porque os ativos vão estar liberando aqui. Eu não preciso removê-las 100%. Certinho? Obrigada. Aí, meu vídeo que não pode faltar. Você tá em todos os meus vlogs. Vou botar os pedidos. Deixa eu mostrar o necessário aqui. O que que é? Eu quero meu percentual. Esse é o percentual? Ah, mas eu também tô querendo. Olha só, me pediu ajuda pra vir no Element escolher produto. Tá arrependida, né, Roberto? Eu disse que já tô com o ranço dela, porque tá querendo me fazer gastar muito aqui. Ó, ela veio pra ver scrub rosa da Bulgária. Veio pra ver o pili enzimático. Aí, tava falando de um esfoliante leve. Eu falei pra ela desse aqui. Ela gostou, porque hidrata bem, né? Amei, maravilhoso. E olha só o brilho da pele. Muito hidratada. Eu tava na dúvida, né? Daí eu pensei, ah, eu vou levar o maior, que rende mais, né? E é mais baratinho, né? Mas assim, não pode. A gente tem que levar o melhor, realmente. Esse daqui, agora virou meu predileto já, né, Yamazaki? Banada. Mas esse daqui... É bom também. Não tem como não levar, só porque é rosa. Combina com a minha clínica. É. Eu tenho que ter. Olha lá. É uma casa rosa. Esse é maravilhoso. Deve fazer esse coleção labial. É mesmo? Ai, legal. Ferrou, Roberto. Ferrou. A Roberta tava em dúvida. Aliás, ela falou que queria um cleanser oil. Aí eu falei pra ela assim, olha o outro vendo se eu tô com o microfone. Daí eu falei pra ela, falei, não, se é pra usar em consultório, leva esse aqui, ó, de uso profissional, que foi o que eles lançaram por último. Que é maior e acaba rendendo mais. E ele é mais fluido. E o Thiago acabou de falar que tem dois ativos aqui que não tem no cleanser oil home care. Vou perguntar até pra ele qual é. Mas eu acredito que seja com enzima Q10 ou mais algum outro. Entendeu? O problema agora é o que levar. O que levar. Lá estamos na dúvida aqui, organizando. Só tem um restinho, mas é isso aqui. Vamos falar sobre esse produto. O bom das feiras que eu gosto é que a gente vem, conhece, a gente já sai com o protocolo montado. E o melhor é a questão do networking que a gente faz. Porque uma tem um protocolo, outra tem outro. E a gente acaba criando o nosso protocolo com várias diquinhas. Verdade. A Roberta acabou de falar aqui que tem gente usando esse aqui depois de fazer o Lavian. Não sabia. Maravilhoso. Então eu só vendia pra clientes, sabe? E usava, enfim, pra finalizar o protocolo, né? Já fica de dica. Agora esse aqui, se você for olhar, aí já tem questão mais regeneradora. E o que eu gostei desse também, que eu gosto de vender o pós, pós-laser, pra ter um diferencial. E esse daqui ele dá pra descartar e entregar, fazer um kitinho, sabe? A pastilhinha. Eu achei bem legal. Esse pós-microgliamento eu já usei. É bem legal. Bem bom. Nossa senhora. Vai querer tudo. Surtada. Dá a lista toda aqui. Então vai. O que você vai levar? Não se complementa. Então, a gente vai fazer um pré-org... Ah, tá. Entendi. Tô microfonando a bonita. Agora aqui, ó. O que você vai fazer? Vamos fazer um pré-orçamento pra ver se realmente dá pra levar tudo, né? Porque a gente não tem nem ideia de questão de valores. Então vamos... Com certeza vai dar. Vai, né? Vamos colocar no carrinho. Esse kitzinho aqui, pra limpeza de pele, pra mim tá agregando lá na minha cidade. Quero ver esse. Com a espátula. Perfeito. Maravilhoso pré-emoliente. Perfeito. Aumenta muito a emoliência e conforme você vai passando a espátula já vai abrindo toda a pele. Perfeito. Fora que tem vitamina C, já vai dar uma luminosidade na pele na hora. Combinado. Amei. Esse vai com certeza. De qualquer jeito. Gostar demais. De qualquer jeito. Esse daqui também eu não tiro. Dá pra adicionar esse no pedido. Vai combinar com o lavinho aí, como você veio a falar. Isso. Esse daqui, por causa da minha clínica, eu vou levar só porque tem bolinhas cor-de-rosa. Na verdade é só por isso. Além de ser rosa, você vai se apaixonar. E aí, esse daqui que é a indicação da Yamazaki. Maravilhoso. E eu amei realmente. Esse daqui. Pra gente... Quero fazer uma preparação pré-limpeza de pele. Pra estar utilizando o Sinset. Até durante a limpeza de pele. Em que momento tu indicaria? Ele é bem coringa. Você vai poder usar em qualquer pele. Pele acneica. Pele com rosácea. Desde que ela esteja controlada. Protocolo de hiperhidratação. Tá? Você pode estar realizando... Eu quero que eu me proponha assim. Aham. Desculpa. Coitado. Eu já deixei ele todo encabulado, né? Falta de costura. Eu esqueci. Em que momento da limpeza de pele? Tipo, a higienizei, esfoliei, antes da emoliência você indicaria? Eu gosto. Eu prefiro. Em que protocolos dá pra utilizar ele? Tu ia falar. Em N protocolos diferentes. Dá pra você usar durante a limpeza de pele, tá? Pré-emoliente. Por quê? Vulto é uma molécula de água, de... Uma molécula grande. Então ela fica super fixe. Então ela vai atrair água. Ela vai hiperhidratar, o que vai aumentar a emoliência depois. Dá pra você fazer uma preparação, pré-limpeza de pele. Meu Deus, sério. Essa limpeza já era boa. Agora vai ficar... Melhor ainda. Não sei nem se essa é a palavra certa. Você vai ver o resultado. Gente, surpreendente. Porque depois de usar isso, vai clarear, vai trazer vício. Tudo que você precisa. Perfeito. Ou se você quiser fazer só um protocolo de hiperhidratação. Misturando com outros produtos. No caso da linha, por exemplo, o Intense Mousse. Que é um mousse à base de ácido alurônico. Você pode usar ele e o Intense Mousse já vai precisar um baita protocolo. Perfeito. E esse daqui então, esse a gente já falou. E aí esse daqui eu quero colocar também então. Seria esse. E talvez esse. Mas assim, deixamos por último. Daí vamos ver o valor. Esse aqui é aquele que aposenta água micelar. Perfeito. Amei. Depois de começar a usar... Gente, isso daqui vai durar o quê? Mais de dois anos. Olha isso. Vai durar uma eternidade. Pelo menos seis meses. Perfeito. Com certeza. Você vai gostar muito. E derrete a maquiagem. Derrete. Literalmente. Passou. Show. Isso aí. Obrigado. A situação da feira é essa. A hora que a gente tá indo embora. O tanto que a gente anda, ó. Parece que você está fazendo um exercício, Gustavo. Nossa Senhora. Apesar, hein? A gente juntou todas as sacolas. As minhas compras estão ali. Com a sacolinha que a Roberta me deu. E agora a gente vai pro carro pra ir embora. Só que na hora que a gente chegou, estava lotado. E a gente tá no quarto andar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente tava procurando onde que a gente ia jantar, né? E aí, a gente sempre lembra do Cão Velho. E a gente tava rindo aqui agora, porque o Gustavo, ele fala que o pai dele vai sempre nos mesmos lugares. Faz sempre a mesma coisa. E ele tá ficando igualzinho. A gente chegou no Cão Velho da Vila Mariana agora. E a gente realmente já veio aqui, sei lá quantas vezes, comer bolinho de costela. E o lanche, né? E o lanche. Pelo jeito tem fila, mas vamos ver. Chegamos. A gente tá aqui, ó. No Ibis, Ibirapuera. São Paulo, Ibirapuera. E olha a hora. Opa. 9h38. Sabado. Aí agora amanhã, último dia. Último dia. É cansativo, mas depois dá saudade, né? É. Não consigo falar isso ainda não. Tô muito cansada. Ah, depois você fica com saudade. Gente, deixa eu mostrar a realidade aqui. Esse bolinho de cupim, juro por Deus, é o melhor. Muito bom. Só sobrou um pra eu mostrar pra vocês aqui. Aí eles mandam esse molhinho. Não sei se é um molhinho de maracujá, com algumas coisas. Muito bom. E o lanche, deixa eu ver. Gustavo já pegou o dele e o meu tá aqui, ó. Chegamos. Último dia aqui. Gustavo falou que ele está sendo sacrificado todos esses dias. Mas é o último. Chegou. Não aguento mais ouvir as palestras da Tainara Minorelli. Tô com uma pessoa aqui, ó. Que eu não poderia perder a oportunidade, né, Cris? Ah, eu tô mega emocionada, gente. Mega. Ela foi uma das ganhadoras daquele concurso do LPP que a gente fez. Né, Cris? Chegou o seu kit lá, tudo bonitinho. Nossa, gente. Ó, todo mundo falou, mentira que você ganhou. Mentira. Eu falei, gente, os produtos. Olha. Olha o Instagram. Você não vê meu nome lá, gente. Se entrar no site de vendas do curso, lá, clicar no link da bio, vai ver seu vídeo lá. Exatamente. Eu amei, Cris. Obrigada, viu? Com carinho. Obrigadão. Ai, gente, ó. Eu recomendo muito. Façam o LPP. Estudem, estudem. Sigam ela. Dá uma biscoitada lá no YouTube. Vocês vão aprender muito, que eu aprendo muito todo dia. E, ó, gente, eu vim pra essa feira pra conhecer de perto. Meu Deus, me deu certo. Enfim, me deu certo. Me deu certo. Graças a Deus. Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Olha a Vânia aqui, mostrando que o meu trabalho não tá sendo em vão, né, Vânia? Maravilhoso. Fazendo a listinha. As dicas são excelentes. Deixa eu ver. Olha aqui, tudo em indicação sua, tá? Olha aqui. Olha aqui. Ah, olha eu ali. Viu? Muito bom, hein? Tá bom. Tá de parabéns. Muito obrigada. Olha a Esté aqui, que apareceu no tour pra vocês. Agora eu tenho que fazer tour aqui, né, Vânia? Pode deixar. Tô sendo cobrada aqui. Tinha de nada. Ah, meu Deus. Gente, eu tô aqui com a Mel. Oi, Mel. Oi. E ela vai me mostrar esse aparelho. Qual que é o nome? É a My Skin, né? Então ela faz 12 tipos de análise da pele, né? Numa precisão de 40 a 30 segundos. Então ela faz análise. Aqui eu vou pegar já uma modelo. É a que tem. Ela faz análise dos poros da pele. Então qual é o quantitativo de poros mais dilatados. A quantidade de manchinhas que a gente tem na pele. A quantidade de rugas também. A textura da tua pele. Se é uma pele mais sensível. As porfirinas, que é a quantidade de oleosidade da tua pele. A pigmentação UV, né? Então aqui dedura se passou ou não filtro solar. A questão da hidratação da pele. Se tá mantendo a pele hidratada ou não. A área mais sensível da nossa pele. A área que tem tendência a ter manchinhas marrons. Os danos UV já provocados, né? O envelhecimento da pele. Então uma pele que sem tratamento. Uma estimativa de 3 a 5 anos. Como ela ficaria. E aqui a condição da pele. Quando a pessoa começa já a fazer o skin care. Entendi. Ai meu Deus, agora ela quer me colocar ali dentro do meu dedo. Tu vai botar teu queixo aqui, tá? Botar tua testa aqui. Manter teus olhos fechados. Vai acender e apagar a luz 3 vezes, tá? E daí quando eu pedi pra tu sair, daí tu sai. Tá bom. Tem que impulsar? Isso. Pode levantar mais o rosto. Isso, assim. Eu usaria o mesmo que eu vou usar as 3. Só que nela eu uso mais chamada. Ela tem que ir a usar o médio. Deu. Tainá. Não ficou com sobrinha? Não. Aqui então são as 12 análises que a gente vai fazer da tua pele, tá? Então vou deixar todos os programas selecionados. Aqui a gente consegue ajustar. Essa minha boca tá muito seca, não sou um pouco. A gente consegue ajustar a área que a gente quer analisar, tá? Aqui eu vou tirar a sobrancelha, que às vezes ela vê a sobrancelha como runguinha. A sobrancelha tá perfeita. Ó o bigode. A sobrancelha tá em dia. Eu preciso de um detox nesse rosto, porque é maquiagem todo dia, né? É, aqui. É. Ai, gente. Eu sou paciente. Eu tenho a dermiskan, né? Aí ela sentava. Meu Deus do céu. Não é. Pode que eu morri? Aham. É. Pode ser linda, mas aqui humilha. Nossa senhora, é humilhação mesmo. Putz grila, gente do céu. Então aqui a questão dos teus poros, né? Lembrando que tem a questão também de estar maquiada, né? Então quantos mais pontinhos vermelhos é teus poros mais dilatados. Até que tá baixo. As manchas, onde tem mais manchinhas, né? Um pouquinho assim no bigode chinês. São uma mancha mais antiga. E as verdinhas são os mais recentes. Ah, tá. A questão da ruguinha aqui tá um pouquinho aqui acentuada no bigode chinês, mas nada de absurdo. A textura da tapele, né? A questão daqui mais sensível ao redor dos olhos também. Aqui é a oleosidade da tapele. Então a tapele tem tendência a ser mais oleosa, né? Aqui pelos pontinhos dá pra perceber. Aqui tá ótimo, tá? Tá bem... Passou o filtro, né? Aqui deve ser um pouco da questão do óculos, de ficar na sobrancelha que deve ter tirado, né? E o lábio tá sem filtro, né? Sem proteção. A hidratação da tapele está baixa, né? Então hidratar mais, tomar mais água. A área mais sensível aquecim na maçã do rosto e no lábio. Então a área onde tem tendência a ter manchinha mais marrom também, aquecim na maçã. Então os danos já provocados lá pela luz UV, né? Então a primeira exposição... Olha, eu acho que eu vou começando com melasvinha aqui. E aquela hora que apareceu também aqui, eu acho que tá. É o estresse. É. Aqui então, se não começar a cuidar da pele, né? Então a tendência daqui a três a cinco anos é ficar dessa maneira. Então, cuidando da pele, né? Que já faz, a condição é sempre ficar melhor. Então aqui a gente faz um relatório do paciente, tá? Onde a gente consegue fazer o quantitativo de manchinhas, por exemplo, ó. Hoje, tu tem 61 pontinhos de mancha, tá? Que a máquina leu. Então pode fazer, né? Um tratamento também é legal. Isso, dá pra comparar depois. Isso, tu consegue comparar. Aqui, ó, a quantidade de ruguinhas. Então hoje a máquina quantificou 43 pontinhos de rugas. Então aqui também te dá a condição da tua pele. Então hoje no geral ela tá 45%, tá? Uma pele média, né? Hoje tu tá com 29 anos, a pele com indiz, com 29 anos, né? Então quanto melhor, mais próximo do verde, do azul, melhor a tua condição da pele. Então hoje a tua condição melhora aqui é a questão de realmente tá usando filtro solar, né? Tu tá tendo um cuidado com isso. E aqui a sugestão de protocolos vai com os nossos produtos. Aham. É isso. Adorei. Obrigada, Bel. Tá péssima. Gente, ontem, olha a Isabel aqui. Eu tava palestrando ali na Elemente, aí ela, pai, vem aqui, não sei o que, vem conhecer a máquina. Aí por isso que eu vim aqui agora. Foi só pra me humilhar, Isabel. Você me chamou. Brincadeira, brincadeira. Aí eu vim aqui agora conhecer os produtos também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Eu sou tão boa. Quando eu vim ela ali, eu falei, gente, eu vou até que dar um abraço nela. Ela me chamou. Ah, vamos conversar. Obrigada, viu? Sim, de estética, adivinha onde a gente veio? A gente não tem criatividade mesmo, né, aqui em São Paulo. Por favor, deixe nos comentários aí uns lugares pra gente conhecer, que tá difícil. Olha só, outro lugar também que a gente sempre vem. Bom dia, gente. Terminei de me arrumar aqui, como vocês viram. A gente ainda não desceu pra tomar café. Hoje eu tenho curso aqui em São Paulo, com a doutora Fernanda e com outros professores também. O curso, se não me engano, chama Vivenciando a Mixologia. Acho que é isso. Gustavo também vai como aluno hoje. Daí o curso começa às 9 horas. Agora acho que é 8h20, alguma coisa assim. Aí eu vou mostrar pra vocês, porque eu sempre mostro o que eu trago na minha necessaire. Olha só. Então vamos lá. Depois do skincare, eu comecei com esse primer aqui. Prep and Primer. Acho que é assim que chama. Da MAC. O meu é essa cor, ó. Radiant Pink. Muito bom. Primeira vez que eu usei, eu comprei pra trazer pra essa viagem e eu gostei muito. Aí depois passei a base da Nina Secrets, a minha cor número 5. Eu acho que esse aqui já deve ser o meu o quê? Segundo, segunda embalagem, terceira. Eu gosto muito dessa base, porque ela fica assim sequinha, mas não fica aquela coisa mate feia na pele. Esse corretivo eu já tinha, que é o Studio Fix, da MAC. Que cor que é essa aqui? Pera aí. NW20. Acho que tá até aqui, mas eu tô sem óculos, não tô enxergando direito. Aí eu passei o corretivo. Depois eu entrei com o pó da Alice Salazar. Pó solto, eu tenho usado bastante. A lapiseira de sobrancelha é a mesma de sempre. Brow Shape da Bruna Tavares. Máscara de cílios também da MAC, que eu já tinha. De contorno, eu usei esse aqui. Essa embalagem eu achei tão bonita, ó. Essa aqui é a Medium Hose. Muito, muito, muito bom. Eu gostei muito. E o blush eu também comprei dessa vez. O que eu comprei dessa vez? Blush, o contorno, o bronzer e o prime, tá? Pra trazer. E esse blush eu gostei, porque eu percebi que chega o final do dia e ele ainda tá brilhoso. E ele continua na pele. New Romance. Muito bom também. Aí eu usei esses dois. Iluminador eu já tinha mil anos, que o Gustavo me deu. Faz muito, muito tempo. Que é aquele clássico. Soft and Gentle. Aí eu passei esse batonzinho aqui, que eu também já tinha. Vou comprando aos poucos. Velvet Teddy. Não dá pra enxergar, mas é Velvet Teddy. E aí, eu ganhei isso aqui deles, ó. Porque eu comprava três produtos. Três ou quatro? Sei lá, três eu acho. E aí ganhava a Fix Plus. Pra fixar a maquiagem. Ó, eu usei quinta, sexta, sábado, domingo e hoje, segunda. Eu achei que isso aqui fosse uma bobeirinha. Mas eu acho que dá certo, porque chega no final do dia e a maquiagem ainda tá bonita. Então, gostei. Agora eu vou colocar só um brinco, fechar a mala e bora. E aqui, meus parceiros de sempre. Vocês estão sabendo que eu tô com o olho inflamado? Ah, eu tô usando anti-inflamatório e hidratante no olho. Ácido hialurônico até no olho. E aí E aí E aí E aí Estamos aqui pra agradecer vocês Pra gente finalizar esse vlog Muito obrigada por todo o carinho que eu recebi Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima